Música Sou a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, está aberta a sessão. Boa noite a todos, nesse momento convido a excelentíssima vereadora Juliana Otaques para, por gentileza, auxiliar os trabalhos da mesa e fazer a verificação de presença dos senhores vereadores. Boa noite, presidente. 14 vereadores presentes. Muito obrigado. Nesse momento está a ver o nome legal. Passaremos para a primeira parte da sessão. Peço a vereadora, vice-presidente dessa casa, a vereadora Juliana Otaques, para, por gentileza, que possa fazer a leitura do expediente. Sessão ordinária do mês de novembro. Primeira reunião ordinária de 3 de novembro de 2015. Mensagem número 033, barra GP, barra 2015, do excelentíssimo senhor prefeito, capiado pelo projeto de lei número 030, barra GP, barra 2015, dispondo sobre os procedimentos de contratação de organizações sociais, as OS e dando outras providências. Mensagem número 034, barra GP, 2015, do excelentíssimo senhor prefeito, capiado pelo projeto de lei número 031, barra GP, 2015, concedendo anistia de juros e multas, incidentes sobre débitos fiscais de exercícios anteriores, e dando outras providências. Indicação número 5763, de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Carlos Augusto Pereira Sodré, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, os serviços de capina, varrição, para a rua Panamá, localizado no bairro Bom Retiro, segundo o distrito desse município. Indicação número 5764, de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Carlos Augusto Pereira Sodré, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, a limpeza e retirada de lixo e de entulhos existentes na Travessa 2, em frente ao número 3, localizado no Jardim Ideal, no bairro Jardim Primavera, segundo o distrito desse município. Indicação número 5766, de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Divaí Alves de Oliveira Júnior, solicitando ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, em caráter de urgência, obras de pavimentação, saneamento básico para as ruas Alessandra e Bruna, localizado no bairro Amapá, quarto distrito desse município. Indicação número 5767, de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Divaí Alves de Oliveira Júnior, solicitando ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, em caráter de urgência, obras de pavimentação, saneamento básico para as ruas B, C e G, localizado no bairro Amapá, quarto distrito desse município. Indicação número 5769, de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Ferreira Ribeiro, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, a intervenção junto ao governo do estado, a fim de disponibilizar o mamógrafo móvel vinculado à Secretaria Estadual de Saúde para a Praça Dom Mauro Morelli, localizado no segundo distrito desse município. Indicação número 5770, de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Oswaldo Ferreira Lima, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, que disponibilizem agentes de trânsito para impedir que veículos de entrega de mercadoria estacionem no período das 7 às 10 e das 18 às 19 horas, na rua Gonçalves Crespo, no bairro Vila Leopoldina, primeiro distrito desse município. Requerimento número 1552, de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Moacir Anselmo dos Santos, consignando moção de aplauso ao ilustríssimo senhor Fábio Alves Porto, varredor, por seu bom desempenho no cumprimento de suas funções. Requerimento número 1553, de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Moacir Anselmo dos Santos, consignando moção de aplauso ao ilustríssimo senhor Leno Fernandes da Costa, varredor, por seu bom desempenho no cumprimento de suas funções. Só isso, presidente. Muito obrigado. Informo a todos que as inscrições estão abertas para quem quiser fazer uso da palavra. Comento, então, convido o vereador Moa para que, por gentileza, possa fazer uso da palavra. Bem, boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, pessoal da galeria aí. Bem, o que me fez vir aqui a essa tribuna hoje foram várias razões, mas vou começar pedindo ajuda dos meus ilustres amigos vereadores para a questão dos taxistas. Ju, vereadora Juliana do Taxi, você é uma grande defensora dessa classe. Essa casa já se mostrou outras vezes, está do lado desses trabalhadores, só vereador Ivan, que tem um grupo de taxistas, que eles ficavam aqui em frente ao banco HSBC. E aí foram mudados eles para o lado de cá, o nosso lado aqui. E eles estão ali de pires na mão, porque as pessoas estão se negando a pegar táxi com eles, cara. Era só voltar, eles não querem nada diferente, a não ser o direito de voltar para onde eles estavam. Porque quando o pessoal pega o táxi do lado de cá, mesmo que o cara vá descer para ir para o teatro, por exemplo, eles têm que dar essa volta e o pessoal não quer. Eles estão do lado de lá, eles já estavam tranquilos. Então tem um monte de taxista que está realmente amargando dias difíceis, está pedindo a nossa ajuda. Pois não, Ju. Vossa Excelência, me permito uma parte. Toda. Não só o ponto aqui que o Evandro trabalha, da Galante, mas também os taxistas que estão lá na Avenida Duque de Caxias, que era em frente ao Banco do Brasil. São dois pontos de táxi que eu venho conversando direto com o secretário de Trânsito, Mazinho, porque hoje o transeunte que está aqui, ele não quer pegar o taxista na frente do Miracerra para descer e ir lá para o centro de Caxias. E táxi para se rever. Hoje de manhã eu tomei um café com táxi, porque tem pendências que a gente ainda não concluiu, a questão de uso de bermuda no verão. Então eu agradeço aí a sua colaboração, Moa. Mas isso aí já está na mão do Dalmar, do Mazinho, tá? Então tá bom, vereadora, então tá bom. É porque... Só um minuto. Pois não. A questão também é que botaram mais táxi ali na Praça do Pacificador, que eu venho batendo, colocaram mais dez carros e os que estavam lá estão sofrendo com isso. Então, então, que essa casa, que nunca ficou missa, essa casa que sempre esteve do lado do trabalhador, então os taxistas da nossa cidade estão sofrendo e pedindo a nossa ajuda. Então, meu amigo taxista, você que não poderia estar aqui agora, tinha que estar lá defendendo lá um passageiro, meu irmão, te agradeço pela sua estada aqui e tenha certeza absoluta que essa casa vai estar vendo como é que a gente vai estar ajudando, marcando com o secretário de Trânsito, que é o Mazinho, para ver se ele revê essa condição de vocês voltarem para lá, para a frente do HSBC. Falou? Então um abraço para vocês aí, meu parceiro. Bem, com relação à parte do taxista, então já viu, é que o tamanho da nossa responsabilidade com esses trabalhadores da cidade são imensas. E aí eu queria agradecer, parabenizar a um grande trabalhador, que é o nosso secretário de Educação, um cara admirável, um cara que eu tenho visitado escolas e ele tem me acompanhado em algumas dessas visitas, um homem muito responsável. Então, o pessoal da Secretaria de Educação, meus parabéns. Porque como os caras não trabalham, a gente vem aqui em Madeira mesmo, a gente Madeira mesmo, não é vereador Osvaldo, mas quando o cara está atendendo bem, trabalhando responsavelmente, a gente tem o dever de chegar aqui e elogiar a ex-travalhadora. E aproveito para falar do meu momento de tristeza, pedir até ao pessoal do CITICOM, que é triste, o CITICOM lutou para que um dia, para que um dia o trabalhador da refinaria tivesse prioridade ali, o morador de Caxias tivesse prioridade dentro da refinaria. E hoje, hoje, não só o trabalhador da refinaria, mas todo o trabalhador de Caxias tem prioridade. É uma lei assinada por essa casa, passou por essa casa, e foi assinada aqui, o prefeito assinou, e hoje é lei. E a gente vê o pessoal do CITICOM, que eu espero que a direção do CITICOM reveja isso, que em vez de usar o momento lá para agradeá-lo, elogiar a atitude dessa casa, porque muitos prefeitos, outros vereadores, ao longo de 50 anos, passaram por aqui e não tomaram atitude alguma. Então, o prefeito Alicênio Cardoso, junto com nós vereadores, tornamos real uma luta, que era que o morador de Caxias tivesse prioridade de emprego. E a gente vê por aí o CITICOM bater no tempo inteiro no prefeito, bater no tempo inteiro na Câmara de Vereadores, como se a gente não tivesse trabalhado em função do trabalhador. Pois não, Fernando. Pois não. Agora, a lei realmente é muito boa, beneficia os trabalhadores do nosso município. Agora, as empresas têm que ser fiscalizadas, porque já chegou e-mail ao meu gabinete dizendo que as empresas não estão cumprindo os 70% de vagas no município de Duque de Caxias. Então, eu acho que tem que se fazer uma comissão aqui nessa casa e fiscalizar as empresas, porque não está sendo cumprido a lei municipal que o prefeito, juntamente com nós vereadores, aprovamos. Nós aqui temos que tomar à frente a iniciativa e irmos fiscalizar essas empresas. Parabéns aí, vereador, pela sua fala. Valeu, meu vereador. Uma excelência me concede uma parte? Pois não. Só para corroborar com o discurso de vossa excelência e também do vereador que fez uma parte agora, o vereador Boquinha, já existe nesta casa tramitando um pedido de vossa excelência, tá, Boquinha, de formarmos essa comissão para acompanhar a proposição da lei e votar nesta casa e essa comissão já está sendo montada e oportunamente ela já estará em ação fazendo a visitação então nessas empresas que não estão cumprindo com esta lei, apesar da fragilidade jurídica da lei que a gente sabe, mas a gente tem o entendimento de que a cidade pode ser beneficiada por essa lei e a gente torce muito que os trabalhadores do Caxias realmente sejam aproveitados nessas empresas, especialmente essas que estão aí chegando agora, muitas empresas e a gente vai estar acompanhando, eu queria só dizer a todos que existe por parte do vereador Moa já o pedido dessa comissão que estará sendo montada e aqueles que desejarem participar, né, vereador, participar com vossa excelência, são sete vereadores para acompanhar na fiscalização dessa lei, muito obrigado. Valeu, Nivan, obrigado. Então é isso, pessoal, então assim, a gente fica aqui que a gente lamenta que ainda existem pessoas, sindicatos, que não consigam compreender e respeitar a seriedade dessa casa de uma maneira responsável que a gente lida com as coisas, por falar em responsabilidade, essa semana que passou na quinta-feira, teve audiência pública na Fijan, onde estava lá eu e o vereador Sandro, onde está tendo audiências públicas para tratar das licitações do transporte público dentro de Caxias. E lá estava o secretário de transporte Osório, parabenizar a ele, estava o Detro, estava lá nosso vice-prefeito Laurinho Vilar e o nosso deputado Rosenberg Reis. E aí a gente pede essa casa para que a gente precise acompanhar de perto essa licitação, a maneira que vai se dar para depois a gente não passar mais quatro anos aqui reclamando da maneira que o transporte público acontece aqui na cidade. E aí aproveito para pedir a essa casa para que a gente comece até tardiamente, mas comece a discutir essa questão do transporte alternativo, gente. Vossa Excelência me permite uma parte? Toda, meu vereador, toda. Obrigado, vereador. É só para dizer para a Vossa Excelência que estava o vereador Moa, estava o Sandro Leles e não estavam os demais vereadores porque a consideração deles é tão grande com esta casa, a falta de respeito que nem convidou os vereadores. Vossa Excelência, parabéns ao senhor, ao Sandro Leles, mas os demais não estavam porque parece que eles querem fazer do jeito que sempre fez, tudo escondidinho para beneficiar o interesse dos empresários, não da população. Muito obrigado, vereador. Então, essa, vereador Marquinhos, é mais uma razão, então, para a gente marcar em cima, juntinho, coladinho, para que os caras realmente entendam que tem que respeitar a cada um vereador, nós representamos a cidade. Meu presidente, só mais um minuto, meu presidente. Hein, meu presidente? Então, para que os vereadores, nós, aqui os empresários, que eu acho que era que eu falei Marquinhos, Marquinhos, você falou muito bem, Marquinhos, os camaradas cismaram mesmo que aqui é terra de ninguém, que os caras podem fazer as coisas da maneira que eles bem quiserem. E aí está na hora de mudar entre as coisas que foram discutidas lá. Futuramente, todos e todos os ônibus terão por obrigação de ter ar-condicionado. Foram discutidas um monte de coisas que no papel é perfeito, teoricamente é perfeito. A questão é, nós temos que trabalhar para que a coisa se torne real. Então, valeu, meu presidente, obrigado a cada vereador e taxista. Estamos juntos e misturados, meu parceiro. Quero convidar, então, o próximo orador, o vereador João Lima, que, por gentileza, possa fazer outra palavra. Boa noite a todos. Queria, mais uma vez, agradecer a Deus por esse momento, a gente está subindo nessa plenária, essa Casa do Povo. Presidente, o que me traz nessa, subir nessa plenária nesta noite de hoje é para agradecer, porque, quando a gente tem que cobrar, a gente tem que subir aqui e cobrar, Marquinhos, mas, quando a gente vê que está tendo apoio nas nossas reivindicações, a gente tem que agradecer também. Queria agradecer e parabenizar a Prefeitura Municipal do Duque de Caxias, o Prefeito Alexandre Cardoso e toda a organização do evento de bike que tem nas comunidades do Rio de Janeiro, o vereador Sandro Lelis. e foi com muita honra e orgulho que a gente teve nosso final de semana na comunidade. Sábado foi o treino oficial na disputa do Circuito de Bike Brasil que teve, foi feito na Vila Operária. E a gente vê aquela comunidade, os moradores participando 100% vereador doendo. A gente vê a satisfação que a gente vê muito em comunidade aquela falta de respeito do poder público e a gente vê, vereadora Fatinha, que o povo humilde só quer ser respeitado, só quer ter o direito à cidadania. E no sábado e domingo a gente teve isso na Vila Operária. A gente viu cada morador de rua, cada morador naquela rua onde eles moram, quando cada participante do Circuito de Bike que estava disputando o Circuito na Vila Operária, a gente vê os moradores gritando, incentivando, então foi muito bacana, mal acabou a disputa que teve o seu campeão, os moradores já estavam pedindo que o ano que vem voltasse o Circuito de novo para a nossa comunidade. E falando de comunidade, eu quero, estou subindo hoje aqui também para parabenizar o meu deputado estadual Jorge Pisciani, uma pessoa que vem trabalhando para trazer dignidade também às comunidades do Duque de Caxias. Semana passada, na quinta-feira, o deputado Jorge Pisciani esteve comigo lá na Vila Operária onde eu mostrei umas demandas de obra naquela comunidade, veio junto com o presidente do DR, doutor Ângelo, que anotou os nossos pedidos de reforma da Praça do Cruzeiro e a pedido do deputado Jorge Pisciani foi indicada aquela obra lá e esse ano ainda vai começar aquela obra na Praça do Cruzeiro da Vila Operária e também a gente esteve lá na Vila Fraternidade, Nivan, aquela comunidade que foi esquecida por muitos anos por todos os políticos, não só um político ou outro não, foi todos os políticos da cidade que esqueceram aquela comunidade, Marquinho Oi, o vereador Marquinho Oi, que também é morador de comunidade, sabe o que é sofrimento, sabe o que é o sentimento do morador que mora em comunidade, que é simplesmente, ele só quer o apoio do poder público, quer ser olhado como cidadão do bem, porque aquela comunidade da Vila Fraternidade, para quem não conhece, é a comunidade ali na beira do Rio Sarapuí, logo depois da ponte do Gramacho, ali naquele retão do lado esquerdo, uma comunidade que mora quase 4 mil famílias e eles não têm o direito nem de ter uma rua asfaltada, são todas as ruas do bairro lá, não tem asfalto, não tem saneamento básico nenhum, é uma falta de respeito, uma falta de humanidade com aquela população. E quinta-feira eu estive lá com o presidente, deputado Jorge Pisciani e o doutor Ângelo do DR, que se comprometeu a pedido do deputado estadual Jorge Pisciani em poder dar dignidade àquele povo, entrar com o poder público do Estado lá para aquela comunidade e dar dignidade àquele povo. Vereador, pode falar, vereador. Para brilhantar o vosso discurso, queria também parabenizar o deputado Pisciani, que ele caminhou lá pelo São Bento e nós, como representantes daquele povo, fizemos a indicação ao governo do Estado e, na verdade, a gente conta com esse bairro legal, esse bairro novo, naquela região também. Eu acredito na sua capacidade de poder atuar por Duque de Caxias e lembrá-lo que lá naquela região também nós estamos muito esquecidos, ficamos muito esquecidos e abandonados pelo governo do Estado. Eu tenho certeza que o governador irá realmente concretizar alguma coisa lá, porque ele passou em período de campanha, prometeu e até agora não aconteceu, mas eu tenho fé que a partir do ano que vem as coisas voltam a tomar o seu rumo e as obras venham para melhorar ainda mais a qualidade de vida daquele pessoal de lá, aqueles moradores que tanto necessitam. É verdade, vereador, parabéns. E eu tenho a certeza que o deputado Jorge Pisciani vai estar cumprindo o papel dele como representante, que hoje, como ele fala, ele é um deputado que se elegeu com 90% dos seus votos foi a Baixada Fluminense e ele tem um compromisso não só com o Duís de Cachê, mas com toda a Baixada Fluminense. E hoje mesmo, na quinta-feira nós fizemos uma demanda, vereador André, pedindo a ele, falando dos problemas daquela comunidade, a questão da falta de luz que tem lá, da falta d'água e na mesma hora ele ligou para o presidente da CEDAI e o presidente da Light. E hoje, hoje às nove horas da manhã a gente teve a reunião no gabinete dele onde estava presente o presidente da CEDAI e o presidente da Light, que ficaram de dar total apoio àquela comunidade. Então isso é sinal de respeito ao cidadão. Isso é sinal de um político que tem vontade de querer ajudar aqueles que mais precisam, de querer trabalhar. Então, estou me sentindo muito orgulhoso em saber que hoje eu tenho um deputado estadual que está me dando um suporte. Aqui no município a gente faz as demandas para o prefeito Alexandre e quando a gente não consegue, está um pouco difícil, a gente pede ao governo do estado através do deputado estadual Jorge Pissani. Eu tenho a certeza. Quero mandar um recado para aquele povo lá da Vila Fraternidade, uma comunidade que, 46 anos que foi criada aquela comunidade, os primeiros moradores começaram a fazer suas casas lá, que nunca foi atendida. vocês podem ter a certeza que a partir de agora, amanhã eu vou estar com o engenheiro do DR levando lá na comunidade e vocês podem ter a certeza que aquela comunidade vai ter o que merece, que é dignidade. O povo carente merece ser respeitado, Marquinho Oi, e precisa de políticos de qualidade, políticos que realmente respeitam o voto e respeitam a população. Porque muitas das vezes, Marquinho, nós que somos vereadores, nós somos cobrados, muitas das vezes até não é culpa nossa, porque não é o nosso alcance. Mas, infelizmente, o senhor que passou por uma eleição de deputado e veio candidato nessa eleição passada não foi vitorioso. Muitos outros candidatos que vieram ganharam, mas muitas das vezes as pessoas votam, Marquinho, sem saber nem quem é a pessoa. Vota por votar, infelizmente, depois não tem a quem cobrar, porque acha que o voto é brincadeira. muitas das vezes as pessoas estão naquele vício de vender o voto. Então, quero alertar você, tem que votar consciente, votar em quem trabalha para vocês poderem cobrar. Então, esse é o recado que eu queria mandar, o agradecimento, agradecer a Deus por mais essa oportunidade e boa noite a todos. Convido, então, o próximo orador, vereador Demi Martins, para, por gentileza, poder fazer uso da palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, senhoras e senhores, suba-se à tribuna, senhor presidente, vereador Oswaldo Lima, parabenizar a vossa excelência pelo seu brilhante trabalho e a população do terceiro distrito não teve a mesma sorte lá que a sua, que vem sendo atendido pelo governo do estado. Quero, antes de, da minha fala, abraço aqui o nosso sempre vereador Geraldo Móveis, homem de respeito, lá do segundo distrito, trabalhador, tenho certeza que a população vai trazer você de volta, está fazendo muita falta a essa casa, porque eu conheço o seu trabalho de longas datas. Mas, senhor presidente, eu venho falar aqui do bairro novo. O bairro novo que o governador, ano passado, antes das eleições, esteve lá no Jardim Hangar, no terceiro distrito, anunciou várias obras, junto com os vereadores, alguns vereadores aqui estavam presentes, lideranças estavam presentes, como o suplente de vereador João da Locadora, junto conosco, junto com o prefeito. e eu não vejo as obras do bairro novo, nem iniciaram, foram ficar abandonados, estão abandonados, e a população, enganado, e a gente que está no mandato de, aqui estou no mandato de vereador, me sinto lesado, porque a população, como o vereador Oswaldo Lima falou, muitas das vezes, cobra do vereador aquilo que ele não pode fazer, que o vereador, ele não tem como executar as obras, quem executa as obras é o prefeito, é o governador do estado, eles é que executam as obras, e muitas das vezes os vereadores que estão ali na ponta, é aqueles que são cobrados, como o vereador Nivan, também lá do terceiro distrito. e muito bem, o vereador Oswaldo Lima falou, as eleições de deputado passaram, eu que fui candidato também a deputado federal, e a população assim não quis, não, a população não quis, escolheu outros, e esses outros não voltaram até hoje para nem agradecer o voto da população da nossa cidade, principalmente do terceiro distrito, onde a população está abandonada. hoje, eu, 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 eu estou até indeciso na minha, na minha posição política de continuar ou parar, sinceramente, a gente se sente tão enganado e tão desprestigiado nessas questões, porque daquele dia que estava lá, né, João, a população, a gente viu no rosto da população a alegria de 40, 50 anos de abandono que se encontra aquele bairro aonde eu estou ali e muitas das vezes eu fico envergonhado de olhar para o morador, porque o morador assim entende que eu é que não quero que aconteça as obras e eu me sinto envergonhado hoje com essa situação do bairro novo lá no terceiro distrito. Vou dar aqui a parte do vereador Nivan e depois eu... Inicialmente eu queria agradecer e corroborando com Vossa Excelência dizer Vossa Excelência que eu discordo da fala de Vossa Excelência Vossa Excelência não deve desanimar de jeito nenhum Vossa Excelência foi um candidato a deputado federal e eu não votei em Vossa Excelência para deputado federal mas Vossa Excelência teve um desempenho muito importante e aquilo na verdade resgatou o entendimento de algumas pessoas do terceiro distrito Vossa Excelência teve uma votação muito bonita muito bacana infelizmente não deu mas Vossa Excelência tem cumprido de forma correta de forma reta o seu mandato nesta casa e Vossa Excelência não deve desanimar assim como a população também não eu passei por momentos parecidos mas graças a Deus o projeto que nós levamos do Estado para a minha região Vila Esperança em Parada Angélica se concretizou foram mais de 32 ruas com esgotamento com praças com a estação de tratamento de esgoto a gente teria oportunidade de continuar essa obra mas infelizmente a gente não teve oportunidade de continuar mas eu quero aqui me solidarizar com Vossa Excelência me tornar esperançoso com o vereador Oswaldo Lima que realmente as coisas venham a acontecer lá mas dizer Vossa Excelência que Vossa Excelência ainda está dentro do mandato coisas ainda importantes poderão acontecer Vossa Excelência deve seguir continuar cobrando essa posição porque eu tenho certeza que aquele povo do Jardim Anhangá Barro Branco Morabi adjacências ainda terão muitos frutos dos governos que nós representamos que nós muitas das vezes vamos ao encontro do eleitor pedindo um voto e esse voto vem muitas das vezes pela nossa presença e muitas das vezes a gente fica um pouco decepcionado mas creio que Vossa Excelência não deve ficar assim deve continuar lutando porque Vossa Excelência tem honrado muito os eleitores daquela região muito obrigado meu vereador pode ir na verdade eu ia falar mais ou menos o que o Ivan disse primeiro que hoje se Vossa Excelência desistir quem vai falar por aquelas pessoas você entende o senhor representa um monte de gente um monte de crianças um monte de idosos pessoas que não conseguem ter voz então se o senhor como vereador está sentindo que o sistema derrotou aquelas pessoas que não estão vereador quem irá falar por elas então vereador a gente sabe da dificuldade que é não é fácil estar vereador ainda mais com toda toda essa coisa que fala contra a política então a política fala trabalhar sério de maneira responsável termina sofrendo pelas mazelas dos outros irresponsáveis mas aqui eu faço minha as palavras do Ivan de que Vossa Excelência precisa continuar porque tem um monte de gente que depositou a confiança de Vossa Excelência continua acreditando esperando que você venha aqui e fale por eles que você esteja junto com o governador e fale por eles esse é o nosso papel essa é a nossa responsabilidade então a porrada tem que continuar estancando irmão obrigado vereador eu gostaria até eu vou votar com o prefeito essa semana conversar com o prefeito para que ele me dê uma resposta para mim e para aquela população porque foi feito um convênio com a prefeitura e esse convênio tem que ter um fim ou o estado vai fazer as obras ou não vai eu não posso estar aqui é ver o estado asfaltando rua que já está asfaltada recapiando rua que tem asfalto e é onde a população pisando na lama aonde tem o Barro Branco Jardim Hangar Parada Morabi é o terceiro distrito que sempre foi o distrito mais abandonado da nossa cidade eu sinceramente eu vou conversar com o prefeito eu espero ter uma resposta do prefeito mais objetiva nessa questão das obras lá do terceiro distrito principalmente do Jardim Hangar que é um bairro que vem eleição e eleição ajudando a gente a estar aqui nessa casa com o meu pai hoje comigo e eu quero continuar trabalhando mas a gente chega um momento que nós nós não temos mais quem acreditar se a população não tem e nós que temos o mandato para um governador do estado que chega dentro de um bairro anuncia as obras ganha as eleições e depois diz que as obras não tem dinheiro para continuar as obras então eu acho que é muito complicado quando eu parabenizo mais uma vez o vereador Oswaldo Lima mas não pode o estado recapiando rua dando asfalto para ali para lá onde já tem onde já tem o asfalto e é onde a população continua pisando na lama mas vou continuar trabalhando eu ainda tenho mais um ano de mandato pela frente um ano e um mês vou continuar trabalhando buscando representando a população da nossa cidade e principalmente do terceiro distrito vou aproveitar a oportunidade agradecer ao prefeito pela conclusão da escola lá do Jardim H uma escola que já foi que como iniciou se há mais de quatro anos e hoje que vem terminando aquela obra então tu vê a dificuldade né João que a gente vem enfrentando lá uma escola que há mais de quatro anos hoje é que está sendo terminada essa obra não vou me alongar mais senhor presidente uma boa noite e fique com Deus parabéns vereador nesse momento convido o próximo orador vereador Tiago Barreto que possa fazer uso da palavra senhor presidente senhores e senhoras vereadores a todos estão nessa noite de hoje assistindo a sessão meu boa noite quero aqui expor um pouco da realidade lá do meu bairro quarto distrito desde o começo do mandato eu que fui eleito para representar toda a população da cidade mas sou nascido e criado ali em Xerém e vivo o dia a dia dos problemas ali do nosso bairro infelizmente quando a gente chega nessa época de chuva nós temos os problemas evidenciados ali que é o problema da falta de saneamento básico a falta de asfalto ali em algumas ruas e muitas ruas ali do nosso bairro nós temos ali o bairro de 51 que é um bairro ali muito populoso e que a população vem sofrendo há muito tempo com essa questão da lama e eu desde o começo do meu mandato venho pedindo sumindo essa tribuna aqui e cobrando da prefeitura através de nossas indicações aqui nessa casa que possa ali entrar com obra ali na rua Adriano na rua Lemos na rua São João ruas ali que estão totalmente abandonadas isso eu estou falando ali pro lado 51 são outras ruas aqui que se eu for ficar citando o nome se você for ali pra igreja velha as ruas ali totalmente ali cheio de lama população saindo de casa pisando na lama e nós sabemos aqui que já existe um projeto ali pronto que só falta liberação de recurso pra que aquelas ruas possam ser saneadas asfaltadas e a população pergunta ao vereador todo dia Tiago e aí quando vai ser asfaltado quando que vai ser liberado esse recurso eu estive caminhando com o prefeito ali no bairro de Fátima aonde se comprometeu em fazer ali a reforma da praça que foi uma obra muito bonita foi reformada mas nós caminhamos também ali nas ruas do bairro de Fátima e a população pergunta Tiago você caminhou aqui com o prefeito falou que ia asfaltar que ia acontecer e cadê vereador? e eu também pergunto cadê? eu sei que o projeto já está pronto vereador Marquinho Oi na secretaria só faltando um aval por que dessa amorosidade? nós temos problema ali vereador no bairro do Barreiro aonde há muitos anos não entra uma obra uma escola municipal que tem um valão atrás da escola municipal ali aonde que a prefeitura não deu atenção nos governos passados não tem uma área de lazer para as crianças ali no Barreiro e a gente fica se perguntando eu fico me perguntando será que vai passar um governo e vai continuar esse mesmo problema? uma praça que o outro governo fez que está fechada até hoje ali no Santo Antônio é uma escola ali que é a escola Santa Amaro que tem indicação nossa que também de construir uma nova escola lá é uma escola caindo aos pedaços e já foi falado de fazer uma escola nova e eu fico preocupado porque está chegando o término do nosso mandato será que a coisa vai acontecer? bairros ali como Santo Isidro Cantão bairro do Aviário onde a Concee está explorando ali aquela via ali e a prefeitura tinha que ser impositiva ali com a Concee para que a Concee pudesse resolver o problema tinha que ser impositiva com a Concee para ela colocar os pontos de ônibus o abrigo que elas tiraram mas infelizmente nada está acontecendo e essa é a nossa preocupação são bairros que eu estou falando aqui que estão totalmente abandonados há muitos anos aqui pelos governos que se passaram e eu peço aqui ao prefeito que ele possa dar uma atenção no quarto distrito pois saiu dali mais saiu dali quase 15 mil votos para ele ali na eleição de prefeito isso é muito importante a gente falar isso aquele povo ali que acreditou no novo acreditou no novo vereador acreditou em um novo prefeito espera uma resposta aqui do governo e eu a cada dia que passa eu vou perdendo as esperanças porque vai chegando o momento que a gente vê que não vai dar mais para fazer e é por isso que eu subo a tribuna aqui para poder expor a população e expor aqui que nós enquanto vereadores estamos todos dias aqui cobrando do poder executivo as ações estamos cobrando aqui não estamos sendo omissos não e ficando quietinho em gabinete não eu tenho todas as indicações de obras aqui no meu gabinete do quarto distrito todas as indicações de obra e infelizmente muita coisa está encalhada ali mas eu peço aqui ajuda do senhor prefeito quarto distrito espera muito pelo senhor o quarto distrito precisa muito da ação dessa prefeitura para que possa sair da lama para que possa sair do buraco para que possa parar de comer poeira é um desabafo sim como muitos outros que eu já fiz aqui mas eu não vou me calar porque a minha função eu não vou deixar de fazer o meu papel enquanto parlamentar está sendo feito nessa casa eu faço parte de um poder legislativo eu não faço parte de um poder executivo e o nosso papel a gente tem feito dizer a população desses bairros ali de um carreteiro que tem sofrido muito de todos esses bairros que eu mencionei aqui mas alguns do Garrão que nós precisamos de ajuda sim e eu estou aqui cobrando todos os dias essa ajuda e eu peço ajuda do poder executivo para que possa realizar essas obras e queria que também falar dessa audiência que teve do transporte infelizmente nós aqui a câmara não foi convidado eu pelo menos que faço sou presidente da comissão de transporte não fui convidado para essa reunião para essa audiência pública infelizmente porque é um assunto que nós vemos aqui batendo nessa câmara há muito tempo desde o começo da legislatura a questão do transporte o aumento da passagem e eu queria aqui presidente pedir a sua ajuda queria fazer um requerimento aqui verbal aqui para que na primeira semana de dezembro possamos avaliar uma possibilidade de fazer uma audiência pública do transporte com toda a câmara envolvida para que a gente possa também convidar o secretário Osório para que possa estar aqui para que possa convidar também o secretário aqui do município até para perguntar a ele por que que ele não responde vários dos nossos ofícios que a gente envia a ele e ele não responde vossa excelência se permite por favor vereador para parabenizar a vossa excelência que é o presidente da comissão e dizer que eles não não respeitaram esta casa não respeitaram a população não convidaram o povo sabe por quê? porque eles não estão preocupados com a população não excelência eles estão preocupados com os empresários de ônibus porque é uma vergonha essa passagem é caro e o discurso deles ali é mentiroso tem que saber que já acabou a eleição eles tem que respeitar a população sabe por que que não convidou? porque não tem o vereador aqui não está omisso o vereador aqui está botando a cara está querendo resposta para a população e é desse jeito é que tem que ser muito obrigado é verdade e desde o começo aqui todos os vereadores aqui vem batendo essa tecla do transporte e eu volto falar aqui que para mim a única solução do transporte na cidade é uma nova licitação para que a gente possa discutir os preços da passagem para que a gente possa ver o melhor para a nossa população que não pode o morador de Xerém estar pagando a passagem mais cara do estado que não pode o morador de Xerém sair de Xerém para Duque de Caxi pagar um valor e sair de Xerém para Nova Iguaçu pagar metade e rodar mais duas vezes a mesma distância então infelizmente nós estamos vivendo esse absurdo e eu quero aqui presidente pedir para que a gente possa avaliar esse meu pedido de fazer na primeira semana de dezembro essa audiência com todos os vereadores para que possamos ainda esse ano discutir esse assunto que é muito relevante para a população muito obrigado fique com Deus vereador eu queria primeiro dar os parabéns a vossa excelência dizer a vossa excelência que essa vice-diretora está aguardando o requerimento dessa comissão para aí a gente dar andamento do processo nesse momento então eu convido o próximo orador vereador Marquioi que possa fazer uso da palavra boa noite senhor presidente boa noite a imprensa a falada escrita boa noite a todos funcionários desta casa boa noite meus pares boa noite boa noite boa noite aí as poucas pessoas né que veio prestigiar e fiscalizar o nosso trabalho e parabéns e seja sempre bem vindo porque como eu sempre falo aqui é bom é bom demais saber que nós estamos sendo fiscalizado e isso infelizmente não acontece infelizmente a população deixa a deriva bom senhor presidente subo na tribuna na noite de hoje senhor presidente pra pra falar do corte 8 para representando aquela população eu não posso me encalar e nem me acovardar eu tenho subido aqui sempre e falando do da estação do corte 8 até o dia de hoje a população está esperando um guarda de trânsito lá guarda de trânsito que está difícil de colocar naquela estação ali e por e por um acaso hoje de manhã o ônibus quase que me janta lá é é avançou o sinal avançou o sinal e eu acho que eu acho que eles queriam me encalar é verdade é sabe por que porque é falta de responsabilidade só vão colocar um guarda municipal quando atropelar alguém ali quando infelizmente acontecer alguma coisa mais séria ali porque isso eu venho falando aqui e eu quero parabenizar os moradores ali que fizeram a baixa assinada aqui ó não foi eu não foi eu não foi os moradores que fizeram a baixa assinada aqui ó tá aqui ó baixa assinada dos moradores porque eles é que sabem o que eles passam ali ó e aí aqui eles estão pedindo o senhor prefeito que possa ter um carinho e responsabilidade com aquela população pedindo ou um guarda de trânsito isso é eles aqui a ideia deles aqui ó ou uma lombada eletrônica aqui ó pra avanço de sinal que eles não aguentam mais aí eles colocam aqui ó pessoal da barbacena e a desessência solicitando a vossa excelência senhor prefeito e eu tenho certeza que o senhor prefeito vai atender aquela população porque temos tanto guarda de trânsito como eu já falei aqui no centro de Caxias não custa nada deslocar um guarda e colocar ali em frente a estação do quarto 8 aonde aquela população infelizmente está numa situação muito difícil porque o motorista não não respeita o sinal de trânsito e aí eu acho que o motorista que não respeita tem que multar ele sim só aprende com multa eu sou contra algumas algumas não muitas multas que infelizmente os guardas estão dando aí estão multando pra tudo que é lado o morador da cidade de Caxias não sabe o que fazemos mas pra pagar tanta multa e aí aí eu sou contra aí eu sou contra aí eu sou contra porque eu acho eu acho que o caminho não é esse nós temos que primeiro orientar a população porque foi uma mudança muito grande na nossa cidade pra eles não ter um pingo de paciência com a população eu ali próximo hospital do louco de Caxias eu peguei o guarda nem saiu do carro anotando um fusquinha de um senhor que tinha tirado da garagem e botou do lado de fora que foi pegar a neta pra levar pro colégio e ele meteu a caneta e aí eu pedi a ele pô não faz isso não meu querido um pouco de paciência pô o senhor botou o carro aqui agora realmente ele está errado mas vamos orientar primeiro ele não vereador tudo bem vereador eu não vou não vou multar não e pasmem sabe o que aconteceu pasmem ele falou que não ia multar e aí chegou a multa lá pra aquele senhor e aí aquele senhor tá chateado comigo mas eu só avisei a ele eu pedi mas infelizmente o guarda municipal ele não tem culpa não sabe por que a ordem é multar e manda quem pode obedece quem tem juízo porque se não obedecer fica difícil e aí eu sou contra eu sou a favor da mudança mas mudança com responsabilidade pois não vereadora só pra brilhantar ainda mais o seu discurso quero dizer pra vossa excelência que além deles estarem multando pasmem estou eu também eles estão entregando para os flanelinhos que estão ali na na faculdade Unigran Rio para que eles coloquem nos carros dos estudantes que ali estão colocando os seus carros à noite só para que vossa excelência também seja se referencia a isso porque eu inclusive fui informada sobre isso e informei para o secretário e até agora nada foi feito parabéns aí pelo seu discurso obrigado vereadora até porque eu eu morador da cidade do que de Caxias eu confesso de vez em quando eu faço contra mão mas sabe por quê é porque a mudança é muito grande quando você vê você já foi mas não foi de maldade não foi de maldade que eles mudaram foi uma mudança muito grande e aí faltou conscientizar a população faltou orientar faltou um carinho faltou um respeito com a população eu não sou contra a mudança eu sou a favor da mudança porque se não mudar você não vai saber se ficou bom ou se ficou ruim então eu sou a favor eu sou contra a covardia eu sou contra porque isso que estão fazendo chama-se covardia com a população e eu quem me elegeu quem me elegeu foi a população eu tenho que estar do lado da população porque eu vou pra rua mais uma vez porque está chegando a eleição eu vou pra rua pedir voto mas eu vou de cabeça erguida eu vou dizendo pra população que eu não fui omisso eu vou provando pra população mandando entrar no face aí pra ver se o vereador Marquinho Oi se acovarda eu não me acovardo não não tem empresário certo pra me acovardar eu estou do lado da população por isso é que eu estava falando dessa reunião boa que aconteceu reunião essa que pode ter certeza eu não fui porque eu não fui convidado mas nem a população devia ser reunião de uns 50 empresários pra poder resolver a situação deles não a da população e eu não me acovardo não porque tinha que fazer reunião com a população do corte 8 chama a população do corte 8 que os empresários tirou a linha de ônibus lá e a população tá até o dia de hoje por que que não convidaram eles não é audiência pública audiência pública que audiência pública pra empresário é muito fácil faz com a população chama lá o povo do corte 8 que tá sem a linha 22 até o dia de hoje e aí ninguém se preocupa aí vem com essa historinha de reunião ah vai enganar outro pois não vereador vossa excelência vossa excelência sabe da minha admiração e respeito por você com relação essa questão das audiências o vereador Tiago comentou a respeito de que se os caras fizeram a deles de maneira que não nos sentimos agraciados que façamos a nossa que puxemos pro peito essa responsabilidade que é nossa então os caras fizeram de uma maneira que não agradou a vossa excelência e pelo jeito não agradou a casa mas então que nós façamos a nossa da maneira que a gente entende que tem que ser feita obrigado vereador só para brilhantar o vosso discurso até para parabenizar o senhor pelo discurso a gente acompanha a sua luta três anos falando um exemplo essa linha 22 o senhor cobra três anos e até hoje o pessoal não ouviu ainda ou não quis ouvir o senhor e também sobre essa questão dos guardas e do perigo que está igual o senhor falou que quase foi atropelado ali na Bento Manuel também aquela rua que hoje é uma das ruas principal ali da Vila Operária aquela rua do lado do cemitério do tanque do anil a gente já pediu várias vezes esse secretário Mazinho que colocasse guarda sinalizasse e até agora nada mas a indústria de multa continua nessa cidade então parabéns vereador é verdade eles só estão esquecendo que tomam no ano eleitoral eles vão para a rua excelência com todo o respeito a vossa excelência o vereador Celso do Alba ele ele me cedeu o tempo dele como o próximo orador vereador Celso do Alba concedeu o tempo dele ao senhor nesse momento essa mesa está concedendo os 10 minutos então do vereador Celso vossa excelência tem mais 10 minutos regimentais muito obrigado presidente eu sei que não poderia ser diferente muito obrigado pelo carinho de vossa excelência bom então eu eu também eu quero aproveitar esse tempo eu não ia nem falar sobre isso mas eu quero eu não posso deixar de falar sobre isso não a verdade a verdade é muito bom nós andarmos com a verdade que a verdade ela demora mas a verdade chega e aí aí moa aí moa eu lembro que nesta casa quando veio o projeto de lei aí favorecendo aí os os trabalhadores da Reduc que vossa excelência sempre defendeu antes de estar vereador e depois que entrou para esta casa vossa excelência sempre defendendo aquele povo ali da Reduc e eu lembro que quando veio o projeto de lei nós votamos a favor e eu lembro e eu lembro e até muito feliz porque eu nunca fui tão vaiado na minha vida nunca fui aqui nesta casa me vaiaram muito porque eu fui defender a vossa excelência mas eu defendi a vossa excelência porque eu acompanho antes do senhor estar vereador nesta casa e eu não me acovardei não porque eu defendi um trabalhador um cara que segurou aquela bandeira e eu falei para eles falei o que pode vaiar eu não tenho medo de vaia eu não sou artista não estou aqui atrás de aplauso nenhum eu não gosto de aplauso fácil não eu gosto de andar com a verdade vou votar a favor de vocês eu vou votar a favor de vocês mas vocês podem ter certeza vocês vão ser enganados mais uma vez e pasmem moa pasmem eu estava indo ao shopping para tirar a foto para mostrar a população que empresário tem vez que o shopping levou a sedai levou a sedai para dentro do shopping shopping lindo daquele em frente em frente a prefeitura quem não conhece vai lá água a vontade quanto a população não tem água não tem água para fazer um café para dar um banho numa criança e aí moa quando eu estava passando em frente à prefeitura e aí o pessoal da Citicom estava lá fazendo um protesto em frente à prefeitura e aí eu parei para ver o que era aquilo sabe o que que estava acontecendo aquela população o que eu falei lá atrás estava sendo enganado até o dia de hoje nada aconteceu aí eu ouvi aqui eu ouvi aqui tirar uma comissão para fiscalizar é e aí eu eu espero que essa comissão eu tenho certeza que vai jogar pesado eu não tenho dúvida não porque eu sei que os vereadores aqui estão com vontade de trabalhar agora tem que jogar pesado de verdade porque os empresários não podem continuar mandando na cidade não os empresários tem que saber que aqui olha eles tem que respeitar o direito da população que eles venham ganhar o dinheiro deles mas que façam um trabalho de excelência não pode ser do jeito que eles querem não mas infelizmente está tendo muita guarida para empresário sim está sim não precisa Deus estar aqui falando não a população está enxergando aí eu não fico aqui criticando empresário do bem de bem não que o empresário faz muito bem para a nossa cidade mas infelizmente tem empresário que não estão preocupados com a população como como posso dizer 80% aí das empresas de ônibus da nossa cidade Duque de Caxias fazendo um trabalho de péssima qualidade passagem cara vai o cadeirante aí olha usar o transporte ele não consegue sabe por que está quebrado aí eles vão fiscalizar vão nada não vão não sabe por que não sei por que agora pega aí pega o transporte alternativo pessoal bota uma Kombi para rodar aí para atender a população aí eles vão fiscalizar cinco horas da manhã eles estão prendendo a Kombi quatro e meia cinco horas da manhã eles estão prendendo a Kombi transporte alternativo mas não dão condição a população não dão condição a população aí eles vêm fazer aí ó vem fazer que reunião que eles vêm fazer chama a população chama essa casa para discutir quem conhece o problema somos nós nós teríamos que levar a população mas a casa não foi convidado o presidente da comissão de transporte não foi convidado falta de respeito com a população falta de respeito com esta casa e não é falta de respeito não sabe o que que é na verdade é falta de compromisso porque compromisso com eles compromisso é só com o empresário e eu vou continuar batendo e se não voltar aquela linha 22 eu chamar a população para que para a população me acompanhar que nós vamos no gabinete do prefeito para que para ver se o prefeito possa ajudar aquela população porque a linha 22 ninguém está pedindo para colocar uma linha lá no corte 8 não essa linha já existia essa linha é um direito daquela população quando fechou o hospital Duque de Caxias e aí aquela população ficou sem condições mas nenhuma população do corte 8 ficou sem condições de ter um atendimento médico e aí quando passa mal a noite o ônibus dá uma certa hora para e infelizmente ninguém toma partido ninguém aí eu estou falando aqui o tempo inteiro mas vou conversar com o senhor prefeito vou convidar a população vou botar ônibus à disposição para que nós possamos junto ir lá na prefeitura conversar com o senhor prefeito para o senhor prefeito nos ajudar a devolver aquela população do corte 8 que é deles de direito porque empresário não pode mandar não eu não estou aqui passando vergonha não vergonha quem vai passar é aqueles empresários que não respeitaram aquela população porque eu vou levar a população até a prefeitura para que que eu tenho certeza que o prefeito vai comprar esse barulho porque eu acredito quem manda na cidade é o senhor prefeito eu não posso acreditar que o empresário está mandando nessa cidade eu vou convidar a população vou botar ônibus se for o caso nós vamos para a prefeitura mas vai voltar aquela linha 22 está chegando a eleição está chegando a eleição e a população vai saber responder por isso é que eu não fico do lado dos empresários porque ficar do lado do empresário achar que vai comprar o voto estão enganados tá porque a população acordou a população está vendo a pilantragem que está aí sabe por que que o Ademir veio candidato e não ganhou eleição sabe por que os vereadores Ademir o Marquinhos Oi nós viemos candidato o Tiago sabe por que porque ganhar a eleição é muito difícil eles que estão lá eles compram a eleição e ali como é que eles compram quem paga é os empresários mas o errado não é eles não errado é a população quando vende o seu voto errado é a população quando não respeita o seu voto e aí vota nesses caras de fora e nem para agradecer como o Ademir falou eles voltam mas vão voltar aqui para comprar o voto vão voltar para comprar a liderança por isso é que eu digo eu trabalho é todo dia eu fico na rua fiscalizando tentando ajudar a população eu fico é do lado do povo porque eu acredito que eles vão jogar muito dinheiro para tirar o mandato do vereador Marquinhos Oi mas eu quero convidar os empresários joga muito dinheiro na campanha deles para tentar tirar o meu mandato mesmo se junta com esses deputados que não fizeram e não faz nada e vão tentar tirar o meu mandato junta-se a ele que vão perder tudo porque eu estou do lado do mais forte eu estou do lado do povo e o povo não vai vender o voto dessa vez não eu convido a vocês para jogar dinheiro lá que a população precisa vai tomar o dinheiro desses vagabundos que não faz nada e vai votar no trabalhador e eu vereador Marquinhos Oi eu não fico no discurso não meus vizinhos sabe e me conhece eu sou de rua eu estou sempre atento cobrando para que para que as coisas aconteçam porque se não cobrar as coisas não acontecem e eu vou continuar aqui eu não quero saber só para concluir senhor presidente vossa excelência falou 10 minutos 20 minutos só para concluir senhor presidente vossa excelência tem mais 2 minutos para conclusão obrigado senhor presidente é só para dizer que eu vou continuar na mesma linha do lado da população porque eu acredito acredito no povo o povo que colocou o vereador Marquinhos Oi aqui representando ele e assim que eu vou estar os empresários que juntem-se aí com esse deputado para tirar o mandato do vereador Marquinhos Oi mas vem com muito dinheiro vem com muito dinheiro que a população está esperando porque vai tomar o dinheiro e vai votar no trabalhador muito obrigado senhor presidente nesse momento eu convido o vereador Chincaipira para que possa fazer uso da palavra senhor presidente senhores vereadores vereadora Fatinha vereadora Juliana do Táxi meus amigos minhas amigas senhor presidente quero ser breve e agradecer quando tem que agradecer já falei que vou subir nessa tribuna quando tem que questionar e quando tem que elogiar eu sou crítico ao secretário de saúde José o Camilo ao Silvio sou crítico algumas ações da secretaria de saúde mas eu aqui quero hoje parabenizar ao secretário Camilo ao secretário Silvio ao prefeito Alexandre Cardoso que amanhã estamos lá inaugurando entregando aquela comunidade do Gramacho do Leal do Baranal e do Bilac o posto de saúde do bairro Rio Branco ali no bairro Rio Branco na praça queria aqui deixar e parabenizar a todos os vereadores daquela região meu amigo Kizé meu amigo Cláudio Tomás Alain Macarrão Boquinha que na verdade juntos nós vamos fazer um bairro melhor e aquela comunidade ali fez cinco vereadores de mandato e nós temos que trabalhar porque a cobrança é muito grande e o prefeito está trabalhando tomar a Deus que aquele posto de saúde que vai abrir lá Kizé que possa realmente atender aquela população porque aquela população só de eleitor naquela região são 38 mil eleitores eu não tenho a quantidade certa de moradores mas é uma região muito grande que abrange até o bairro Sarapuí ali o São Bento ali a Vila Rosário então eu queria mais uma vez aqui deixar meu agradecimento ao prefeito e dizer mais uma vez que não basta também abrir as portas tem que ter profissionais para atender aquela comunidade e nós vereadores daquela região estaremos fiscalizando todos os dias para que sim a população de fato seja atendida naquela região muito obrigado senhor presidente nesse momento convido vereadora Fatinha para que possa fazer uso da palavra boa noite boa noite senhor presidente meus pares funcionários desta casa público presente senhor presidente na realidade eu subo a esta tribuna para fazer um convite a todos mas eu não poderia deixar senhor presidente que hoje aqui eu ouvindo o vereador Moa ao qual eu tenho um grande respeito uma grande admiração por todos os vereadores o Moa também mas eu acho que nós precisamos ler mais o regimento interno desta casa e eu não poderia deixar aqui de invocar o artigo 152 onde o vereador que usar da palavra sobre preproposição em discussão nunca poderá usar o inciso terceiro que é usar de linguagem imprópria até mesmo por respeito a todos então eu gostaria muito que quando nós subíssemos a tribuna ou pedíssemos a parte que nós tenhamos o respeito por quem nos colocou aqui porque nós representamos esse povo eu acho que a gente o uso das palavras que nós usamos fora do plenário é um direito de todos mas nós não somos obrigados a usar não somos obrigados a ouvir certo tipo de palavras mas senhor presidente eu também vendo o discurso de tantos vereadores sobre as ações sobre principalmente as ações dos deputados eu assim como o Ademir como o Tiago como o Serginho o Marquinho a Juliana nós viemos candidatos respectivamente federais estaduais e eu na minha labuta senhor presidente cobrei até que fiquei como terceira suplente ao qual eu tenho o maior orgulho e quando estava caminhando com o governador eu fiz um pedido até mesmo para o segundo distrito da nossa cidade porque Duque de Caxias como todos sabem é dividido em quatro distritos e no primeiro no terceiro no quarto distrito existe a agência de identificação civil do Detran e com uma população senhor presidente de quase 250 mil no segundo distrito a agência do Detran não existia não existia naquele distrito e aí eu fiz uma indicação pedi a esta casa que o prefeito intercedesse junto ao governo do estado e em comum acordo uma indicação minha com aprovação todos os meus companheiros principalmente de você presidente pedir ao prefeito e ao governador e graças a Deus mais uma etapa conquistada de ação na nossa cidade e estou aqui para agradecer ao prefeito que teve a sensibilidade de perceber que aquela população do segundo distrito não tinha como se locomover para ir no primeiro distrito no terceiro no quarto distrito para tirar a sua carteira de identidade e nós estamos inaugurando nesta quinta-feira dia 5 às 10 horas da manhã uma agência conveniada do Detran ali em Saracuruna e eu quero aqui de público agradecer ao empenho do prefeito e principalmente a palavra do governador que em campanha ele disse que se ele ganhasse as eleições que era para me cobrar e é esse o meu papel e o papel de todos nós a cobrança a cobrança por melhorias de qualidade de vida então eu quero muito agradecer ao governo do estado agradecer ao prefeito Alexandre Cardoso e dizer que quem está ganhando esse presente é a população de Duque de Caxias e eu convido a todos nesta quinta-feira às 10 horas da manhã para esta inauguração muito obrigada e uma boa noite a todos eu somente então convido o vereador Juliano Taques para por gentileza usar os seus 10 minutos regimentais boa noite público presente quero aqui parabenizar a vereadora Fatinha por essa conquista porque é muito importante vereadora nós que estamos na ponta que recebemos as críticas os dedos de seta dizendo que o vereador não faz nada que o vereador não consegue nada mas através do seu ofício através do seu empenho você trouxe uma agência do DETRAN que é muito relevante para o segundo distrito eu vim aqui hoje nessa tribuna para agradecer o 15º Batalhão mesmo sabendo que nada vai poder ser feito agora porque hoje no Beramar no Parque Duque na 25 de agosto na Vila Operária o que mais vem ocorrendo são assaltos diurnos noturnos não tem hora mais e hoje eu tive a colaboração do Tenente Nunes que é o responsável pelo comando aqui do 1º Distrito onde nós andamos todas as ruas dos bairros que eu citei mapeando as zonas mais perigosas que vem ocorrendo mais de 2, 3 assaltos e chegamos à conclusão por que que não tem policiamento nessas áreas porque as pessoas quando são assaltadas é levado um celular é levado uma carteira eles não vão na 59 fazer ocorrência e deixa pra lá então esses assaltos não entram na nossa estatística onde o Tenente Nunes se colocou à disposição de estar recebendo as pessoas no batalhão pra estar fazendo essa mancha que vem ocorrendo no nosso município então eu quero agradecer o comandante 15º Coronel Busnello por ceder um funcionário e estar lá mas ao mesmo tempo eu fico triste que eu não vejo uma ação de nenhum deputado do nosso município cobrando isso ao governador porque na época da eleição tinham 200 policiais a mais 50 viaturas e hoje foram todos retirados e isso depende sim da gente aqui nessa casa de estar buscando lá embaixo porque concurso pra polícia militar vem ocorrendo mas a nossa cidade não tem o policiamento necessário preciso que nós nós necessitamos vossa excelência me permite uma parte permitam eu sei que a senhora vai defender o governo do estado não na realidade para abrilhantar ainda eu vou defender a nossa comissão quero até lhe adiantar porque amanhã o prefeito da cidade vai estar reunido com o governo do estado porque o próprio prefeito em comum acordo com a comissão de segurança onde o Wendel é o presidente nós estamos quase que diariamente vereadora fazendo esses ofícios para que nós possamos além de estarmos voltando com os carros que se foram graças a Deus nós já conseguimos que dos 40 que foram que levaram a comissão junto com o prefeito da cidade o prefeito conseguiu reaver 20 carros onde o próprio prefeito está fazendo a manutenção isso é uma conquista e além de nós estarmos muito presentes com esse com esse problema de segurança na nossa cidade que nós temos certeza de que vossa excelência que anda muito no seu bairro sabe o quanto está difícil a segurança não só no primeiro distrito mas como toda cidade em todo o país né então é só mesmo para abrilhantar ainda mais o seu discurso e dizer que a comissão não está omissa com todos esses problemas e muito obrigada pela parte eu quero aqui parabenizar a comissão que eu fui falha que eu não falei no começo que realmente nós vereadores essa comissão funciona então quero parabenizar aqui o vereador Wendel vereadora Fatinha já é um sinal 20 carros retornando já é alguma coisa então é independente disso Fatinha a gente tem que estar na rua e levando eu hoje eu já vou sair daqui já vou comunicar aos moradores porque domingo na rua Alberto de Oliveira um senhor conhecido como Boêmio ele apanhou tomou coronhada de um garoto que devia ter no máximo 14 anos e foi o que a gente estava conversando hoje o policial quando ele vai abordar ele não aperta não fica com o dedo no gatilho já uma pessoa despreparada ele vem abordar com o dedo no gatilho independente da sua reação toma um tiro ou não pode falar vereador para brilhantar o vosso discurso eu quero dizer que até o ano passado eu estava subsecretário da baixada e eu não tenho dúvida da sensibilidade do governador Pezão para com essa realidade da segurança não só do estado do Rio mas também da baixada mas eu quero frisar ainda também o comprometimento do prefeito e a preocupação com a nossa segurança em auxiliar o governo do estado com a manutenção dessas viaturas mas eu quero frisar aqui o meu pensamento e eu acho isso apesar da crise instaurada do nosso estado com a queda dos royalties eu penso que para o prefeito ele assumir a despesa dessas viaturas já que a segurança é algo estadual eu creio que ele vai ter que tirar verba de algum outro lugar e eu lamento porque nós temos já pago a conta de outros municípios na saúde devido ao trabalho que o prefeito tem feito na área da saúde nós somos sabedores que o Moacido Carmo tem atendido a população de outras cidades e agora assumindo mais essa responsabilidade então eu torço para que as nossas condições na saúde e na educação não caia devido a essa manutenção e peço a sensibilidade mais uma vez do governador a qual eu sou fã a qual eu ajudei a estar lá sentado de que ele possa estar olhando para a nossa Duque de Caxias e estar repondo esses automóveis muito obrigado Obrigada vereador André pode falar Vossa Excelência me perdi Obrigado Vereadora é só para parabenizar Vossa Excelência mas na verdade eu discordo de tudo isso mais polícia mais segurança infelizmente infelizmente é com muita tristeza que eu vou dizer mas a a situação só vai piorar porque a nossa presidenta Dilma está fazendo o favor de desempregar a população então como é que faz aí não adianta a segurança não adianta a segurança com a população desempregada aí é muito fácil a população fica à deriva eu discordo vai botar a polícia polícia infelizmente por mais que queira não vai resolver o problema agradeço a nossa presidenta por estar desempregando a população muito obrigado parabéns vereador Marquinho e quero aqui deixar registrado presidente que eu vou estar convocando uma audiência pública nessa casa convocando a Anatel que é o órgão fiscalizador dessas antenas Oi GVT Net Sky Vivo o que tiver Claro TV porque dá uma vergonha a nossa cidade a quantidade de fios pendurados nessa cidade eu estava andando hoje quando eu olhei é fio arrebentado para um lado é fio trepado em cima de fio é poste com fio pendurado então eu quero aqui convocar uma audiência pública para a gente fazer igual o Rio de Janeiro fez os fios subterrâneos Caxias está desenvolvido não precisa mais ter esses fios pendurados na cidade agradeço e boa noite para todos sendo então a vereadora Juliana a última oradora inscrita e não tendo mais nada a tratar nessa noite hoje dou a sessão por encerrado convido a todos para a próxima sessão no dia horário regimental e não tendo mais